Olá, boa noite. Reaproveitamento total. Na semana do Lixo Zero, o Panorama fala sobre a importância da reciclagem. Vamos explicar o conceito da logística reversa, que transforma as empresas em destino de seus próprios resíduos. Saiba como fazer o descarte correto de produtos que fazem parte do nosso dia a dia. E o papel do poder público na execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Veja também, professores em greve bloqueiam coordenadorias da educação no Estado. Ministério da Cultura anuncia recursos para a reconstrução do mercado público da capital. E as atrações da Festa da Música em Porto Alegre. Na semana Lixo Zero, uma constatação. A de que muito ainda precisa ser feito para conscientizar a população sobre descartes. Gestores da área do meio ambiente e especialistas chamaram a atenção em Porto Alegre para a importância do consumo consciente e para a responsabilidade das empresas no processo. O seminário é um dos eventos que fazem parte da semana. Também estão programadas exposições e até a limpeza da Orla de Ipanema. O objetivo é conscientizar sobre a importância de reduzir a quantidade de lixo que todos nós geramos. A coordenadora do evento tem uma dica para quem não tem ideia do quanto produz de resíduos. Passar uma semana sem descartar o lixo. As pessoas que consomem água mineral em casa e começarem a guardar as garrafas ou os galões de água mineral vão ter um super volume de resíduo reciclável em casa. E vão olhar e vão se dar conta que tem muita água mineral, porque a água a gente toma bastante. E é muito interessante, porque guardar em casa tu vai ver aquele volume de material. E aí tu te dá conta que tu pode comprar um filtro e resolver isso, não produzir, não gerar mais esse resíduo. O Ministério do Meio Ambiente anunciou que está convocando prefeituras para que façam acordos com os fabricantes de embalagens. Havia o comprometimento do setor empresarial. Existe uma coalizão que responde por 23 associações dentro da assinatura do acordo. E a previsão de instalação em 12 capitais. Porto Alegre é uma delas. O Ministério Público, em conversa com a Prefeitura de Porto Alegre, sinalizou que gostaria de fazer o que a lei prevê, que é o ressarcimento pelas atividades que o serviço de limpeza pública tem e faz. E aí não é ressarcimento da coleta seletiva, é ressarcimento da coleta de embalagens. E se não dá para reduzir, pelo menos dá para reutilizar. Uma contribuição importante para o meio ambiente é dar uma nova vida para aquilo que parece lixo. E isso precisa da ajuda do cidadão. Porto Alegre tem nove unidades do destino certo, para onde qualquer morador pode levar os materiais. O óleo de cozinha é armazenado em barris e depois transformado em sabão. Restos de poda viram adubo para as praças da cidade e as caliças são usadas para o calçamento. Outra maneira de colaborar é levando pilhas e baterias para locais onde é feita a coleta. Nesta loja de conserto de eletrônicos, a urna está sempre à espera de doadores. Até pela quantidade, eu acho que a gente esperava uma quantidade maior de clientes e outras pessoas mesmo vindo aqui depositar suas pilhas e baterias usadas. Demora um pouquinho para encher ali? Em torno de uns quatro meses, mais ou menos. Essa certamente é uma das questões mais urgentes da nossa sociedade. Você se preocupa com o destino do seu lixo? Conte para a gente então através das nossas redes sociais. Aqui no estúdio, eu converso agora com Alessandro Soares, que é sócio fundador e gerente de projetos da cooperativa Mãos Verdes, e com Patrícia Russo, coordenadora de gestão e educação ambiental do Departamento Municipal de Limpeza Urbana aqui da capital. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Bom, eu começo perguntando para ti, Patrícia, o que é mais urgente? Onde o DMLU está mais sobrecarregado hoje nessa questão? Bom, dentro do panorama da cidade de Porto Alegre, uma das grandes dificuldades que nós temos com a gestão dos resíduos é o descarte incorreto em áreas que não sejam apropriadas. Seriam os focos de lixo que nós encontramos por várias áreas da nossa cidade. Então, destinar o seu resíduo corretamente, como nas UDCs, que apareceu ali, seria o mais adequado. E esse lixo vai de tudo, né? Às vezes até móveis. Quando as pessoas não querem mais, colocam em qualquer lugar. Exatamente. Os resíduos volumosos correspondem a uma grande parte do que vai para o aterro sanitário. Sim. É uma preocupação grande. Com certeza. Alessandro, conta para a gente como é que é o trabalho aí da cooperativa Mãos Verdes para tentar amenizar um pouco esse problema. Primeiramente, boa noite, Fernanda. Boa noite. Agradeço o convite. Fico muito feliz de falar sobre reciclagem. Importante, né? Tem vários temas importantes que dentro da reciclagem a gente conversa, entre eles a lógica reversa. Então, a cooperativa Mãos Verdes, ela foi fundada em 2011. Ela é uma cooperativa que tem, dentro dos seus sócios, uma gama de diferentes tipos de formação. Inclusive, alguns catadores estão entre os sócios da Mãos Verdes. E o nosso foco é o trabalho com as cooperativas ou associações de reciclagem, com os seus catadores, com as prefeituras e com algumas empresas que estejam dispostas a realizar programas de responsabilidade social. Sim. Nesse tempo aí de trabalho de vocês, você acha que as pessoas estão ficando mais conscientes, principalmente as empresas, da importância de cuidar melhor aí do descarte do lixo? Eu acho que a gente está ainda no caminho. Eu diria que nós estamos engatinhando em alguns casos, quando se fala da responsabilidade das empresas, né? Hoje em dia, até pegando uma fala do que eu vi na Câmara de Vereadores na sexta, no seminário do Lixo Zero, uma fala da Annelise Stangleder, que é promotora aqui do município, falando que ela se encontra com algumas associações de empresas e elas ainda não estão, vamos dizer assim, totalmente engajadas na questão da reciclagem. A gente podia já estar avançado aí nesse... Podia estar muito mais avançado, sem dúvida nenhuma. Patrícia, a gente mostrou ali na matéria, principalmente a questão do óleo de cozinha, das pilhas, e acho que a informação é importante, porque muita gente não sabe que faz tanto mal. Qual é o dano para o meio ambiente, se a gente descarta esses produtos principalmente de maneira inadequada? Bom, Fernanda, com referência ao óleo de cozinha, né? Um litro de óleo, ele, se colocado ao solo, ele pode vir a contaminar um milhão de litros de água, né? Então, assim, é uma proporção bem grande e é uma contaminação bem difícil que as estações de tratamento de água têm muita dificuldade de poder recuperar esse bem, né? Tão importante para nós. E quanto as pilhas e as baterias, elas são compostas de metais pesados que também poluem o solo, né? E o lençol freático, trazendo bastante malefícios para a nossa saúde. Eu acho que é isso que é importante. As pessoas, às vezes, não associam à água, né? Que isso vai parar na água de alguma maneira. Com certeza. E é ali que a gente está se contaminando, né? Exatamente, né? Porque toda a água que nós bebemos e fazemos uso dela, ela volta para o nosso lago Guaíba e ela volta para as unidades, as estações de tratamento de água. Então, essa água, ela precisa ser purificada para nós consumirmos novamente. Se tem esses componentes, os metais pesados, eles não são retirados do tratamento e a população acaba ingerindo, né? Isso é bem grave, né? Alessandro, e o que a gente pode falar quanto à reciclagem, né? Já que, como a gente viu ali, às vezes é difícil realmente diminuir a quantidade de lixo, mas a gente pode aproveitar, então, reaproveitar esse lixo que a gente está produzindo, né? E a reciclagem seria uma ótima alternativa nesse sentido. É, Fernanda, em termos de lei 12.305, a reciclagem entre as prioridades está em quarto lugar, né? Tendo a reutilização, por exemplo, antes e a redução também. Sim. E uma que se chama-se a não geração, que é a primeira. Não gerar é muito difícil. Sim. Hoje em dia, você vai numa loja e você vê no produto que você quer inúmeras embalagens junto. Sem dúvida. Então, a questão do consumo, ela pega muito forte nessa questão. Sim. Então, começa de uma consciência... Cultural, né? A gente não tem essa cultura, né? Uma cultura que começa com o indivíduo de, peraí, por que eu vou comprar esse produto? Eu quero ele, mas por que ele tem todas essas embalagens? Sim. Por que a questão do marketing, da venda do produto pelo seu formato é tão importante? Certo? Então, assim, é uma questão, ela é muito delicada. Eu vejo ela como muito delicada. Sim. Para você ter uma ideia, me perguntam muito assim, Alessandro, eu devo ou não lavar o plástico? Porque minha formação inicial é como técnica de plástico lá no Instituto Federal de Sapucaia. Então, é uma questão muito simples, mas só que ela já traz divergências e os dois lados, lavam em casa o plástico antes de descartar ou não lavo antes de descartar, ambas são justificáveis. Sim. Eu, por exemplo, eu não lavaria. Por quê? Porque esse material vai passar por um processo na sequência que vai conter a lavagem. Ao mesmo tempo, quem lava em casa e gasta água para retirar lá o excesso de iogurte, de leite, margarina no pote de polipropileno e tal, você evita também que depois naquele transporte desse material vai ter incertos, mau cheiro. Então, essas questões, para você ver como a questão, ela é complicada. Não é tão fácil. Não é tão fácil de fazer a resolução. Sim. Por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? Nesse caso, a orientação que o DMLU dá, assim, tu aproveitando a tua limpeza dos teus utensílios domésticos, coloca a tua embalagem dentro da tua pia, tira o excesso desse resíduo e aí ele vai para a unidade de triagem. Ele não precisa necessariamente ser limpo como um utensílio que poderia ser utilizado. utilizado, até porque no caminho do resíduo, né? Da nossa casa até a unidade de triagem, os caminhões recolhem, esse resíduo ele é misturado, né? Para só então ser segregado pelas unidades de triagem, pelos catadores que lá trabalham. Então, tu estaria fazendo um serviço, um trabalho desnecessário. Vocês continuam aqui com a gente, então, porque realmente é muito importante a informação, esses detalhes aí são importantes e no próximo bloco nós vamos mostrar a importância do descarte correto de produtos do nosso dia a dia, como por exemplo, os remédios. Professores estaduais em greve fazem protesto em frente às coordenadorias de educação em todo o Estado. Das 30 unidades, 22 foram bloqueadas hoje. Eles pedem uma negociação imediata com o governo sobre o atraso dos salários e não aceitam a transferência de alunos para escolas que não aderiram à paralisação. Em Cachoeira do Sul, na região central, os manifestantes impediram a entrada dos funcionários da 24ª coordenadoria. A adesão à greve é de 75% das escolas na cidade, como você confere na reportagem da TV Cachoeira. O último relatório da 24ª revela que a greve dos professores estaduais no município atinge 18 das 24 escolas. Nelas, a greve é parcial e as atividades também são parciais. O movimento grevista montou vigília aqui na 24ª coordenadoria regional de educação às 6h45 da manhã. Eles querem impedir a entrada de funcionários e mais, mostrar que são contra o remanejo de alunos para escolas não grevistas. Agora ele vem com uma outra atitude extremamente antidemocrática e contra a educação, que é propor que as CRES remanejem alunos das escolas grevistas para não grevistas. Isto é uma atitude antidemocrática e nem um pouco preocupado com a educação, porque se o aluno for transferido para uma escola não grevista, ele não terá seus 50 dias recuperados, porque a escola que não está em greve, ela está com o seu currículo em andamento. A coordenadora também ficou do lado de fora. Segundo ela, o remanejo dos estudantes já vinha sendo feito antes da orientação da Secretaria de Estado da Educação, a Seduc. Nós já temos muitos alunos já transferidos pela iniciativa espontânea dos pais de limpeza e orientação de coordenadoria do governo. Já está acontecendo. Mas vamos manter a ordem, a tranquilidade, é isso que nós queremos trabalhar, né? E pensando sempre no nosso aluno. Até essa medida do governador, do secretário da Educação, foi pensando no governo, né? Principalmente nos concluintos. Esse movimento está sendo feito em todo o Estado, em todas as coordenadorias, né? Que é uma forma de mostrar para o governo que a categoria está unida nessa greve, né? E para ele abrir um canal de negociação, né? A gente quer o salário em dia, décimo terceiro em dia, reposição das perdas, né? Tudo isso a gente precisa ser conversado. E até agora não houve essa conversa, né? E na capital, mais uma tentativa de resolver um impasse criado com o fechamento das coordenadorias regionais de educação. Governo do Estado e Cepers se reuniram, mas não chegaram a um acordo. De acordo com a Secretaria de Educação, o fechamento das coordenadorias prejudicou a aplicação da Prova Brasil, ferramenta de avaliação do rendimento escolar, uma vez que as provas estavam nas coordenadorias. Para o chefe da Casa Civil, o ato teve motivação política, uma ação da oposição. Nós chegamos ao ponto, como nós chegamos hoje, dos nossos servidores não poder chegar nas nossas coordenadorias, me desculpe, isso é um ato muito mais político do que efetivamente um ato de respeito ou na condição daquilo que a greve estava se propondo. É lero lero dizer que está tudo em dia, que nós estamos fazendo política, tudo é política, agora não é política partidária. Se eles falam em eleição é porque eles estão preocupados com as eleições e que querem fazer essa renegociação da dívida. Nós estamos trabalhando em defesa da educação pública. O último levantamento da Seduc aponta que 3,8% das escolas estão totalmente paradas. Já o Cepers afirma que a greve é forte e conta com 70% de adesão das escolas. Uma nova reunião entre o sindicato e a Casa Civil está marcada para amanhã à tarde. A greve dos professores estaduais é uma realidade que completa 49 dias. Em passo fundo na região norte, a expectativa é de que em algumas escolas o ano letivo de 2017 só termine no ano que vem. A reportagem da UPF TV. Bom, vamos a um resumo do dia então. Prefeitura de Gravataí quer presença da Força Nacional após tiroteio que matou duas pessoas neste final de semana. Começam testes no sistema de avaliação da educação básica e PUC anuncia nova estrutura. Confira. A aplicação das provas para avaliação do ensino básico vai ser a maior até agora. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mais de 6 milhões e meio de estudantes vão realizar os testes. O que significa a participação de mais de 73 mil e 600 escolas em todo o país. A PUC do Rio Grande do Sul, uma das mais tradicionais universidades privadas, lança nesta terça-feira um projeto de mudança. Ao invés de 22 faculdades, a instituição terá 8 escolas. As áreas de conhecimento vão ser reorganizadas e reconectadas. A PUC planeja ainda uma rua da cultura, além de um centro de convivência e estudos. A universidade completou recentemente 69 anos. A Prefeitura de Gravataí, na região metropolitana, solicitou a presença da Força Nacional de Segurança. A medida foi tomada em função do aumento do número de homicídios na cidade. O Executivo Municipal também vai discutir o problema com a Secretaria da Segurança Pública do Estado. A Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que vai reforçar o policiamento ostensivo em Gravataí a partir de amanhã. A decisão foi anunciada após uma reunião esta tarde entre o prefeito Marco Alba e o secretário César Schimmer. Além do reforço nas operações da Brigada Militar, que terá apoio do batalhão aéreo, o governo também vai deslocar para o município agentes do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Ainda hoje, o Ministro da Cultura anuncia recursos para a restauração do mercado público da capital. E depois do intervalo, saiba como descartar corretamente remédios e até o óleo lubrificante do seu automóvel. Nós já voltamos. Você sabia que o segmento de música gospel cresce mais do que a média dos outros gêneros no Brasil? Essa é uma das informações importantes da Festa Nacional da Música. O evento, que voltou a acontecer em Porto Alegre este ano, se tornou uma referência para músicos e gestores deste mercado. Ainda vale a pena gravar CD ou agora é só streaming? Essa é a pergunta que o primeiro painel da manhã na Festa Nacional da Música tenta responder. O encontro reuniu cantores, compositores e produtores de música gospel. O segmento corresponde a 75% do mercado nacional e vendeu no ano passado R$ 1,5 bilhão entre CDs e streaming. Nas igrejas se compra muito CD. Então, de uma forma geral, normalmente a gente faz uma avaliação pelo nosso gosto pessoal ou pela forma que nós atuamos. Eu, por exemplo, sou um consumidor de música digital. Eu consumo muito streaming, porém, eu gosto de CD físico, eu gosto de ter o CD, eu gosto de ler as músicas, de ler as letras, de ver quem gravou, quem fez. Então, o mercado de música gospel, que neste ano agora, no streaming, no digital, o mundo cresceu 3,5% e a música gospel no Brasil cresceu 10%. O evento também recebe a mostra de instrumentos musicais, uma tradição da festa, que traz as novidades das maiores empresas brasileiras do segmento. Desde contrabaixos, guitarras, baterias, sintetizadores, pianos de última geração, assim como acessórios, processadores de sinais, pedais, amplificadores, toda a gama que cerca a necessidade do artista de produzir um bom som, necessidade que o artista tem de fazer um som bonito. A festa nacional da música vai até quarta-feira no centro de eventos do Plaza São Rafael. A entrada é franca. E quem está acompanhando a movimentação na festa nacional da música é a repórter Dalva Bavaresco, que vai falar com a gente agora direto do Hotel Plaza São Rafael. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu falo aqui do Hotel Plaza São Rafael, que é onde acontece essa 13ª edição da festa nacional da música. Lá atrás, vocês conseguem ver, a gente tem um palco montado, onde nos bastidores, aqui nos intervalos, os artistas que participam do evento fazem algumas apresentações e temos bastante movimentação aqui nos corredores. O Fernando é da organização, o Fernando é presidente aqui da festa nacional da música, vai contar pra gente algumas das novidades desse ano. Qual é o objetivo da festa nacional da música? Bom, então, boa noite. Bom que vocês estejam aqui. O objetivo da festa da música é justamente reunir uma vez por ano toda a representatividade da nossa arte marroca, que é a música. Artistas de todos os estilos, compositores, autores, entidades representativas, estão aqui pra discutir assuntos de interesse da classe musical. E claro, quando o artista se reúne pra cantar, tocar, formar novas parcerias e por aí vai. É um evento mais focado nesse intercâmbio entre artistas, empresários, gravadoras, do que no próprio público, né? Não, na realidade não. Nós viemos de uma atividade regional que se interliga com essa nacional, que nós botamos aí quase 200 mil pessoas nas ruas de Porto Alegre. Fizemos na semana que passou um evento magnífico no Parque da Redenção, no sábado e domingo, sempre com públicos fantásticos. Ontem mesmo, aqui no Pôr do Sol, fizemos um evento igual, botamos 60 mil pessoas nas ruas. Temos ido ao longo da semana pras praças, pras esquinas, aonde tu imaginar, a gente tá levando música a um encontro do público. Nas discussões que participam são os artistas, mas tem também essa aproximação com a comunidade, então, na programação externa. É, exatamente, na programação musical, propriamente dita, né? No show, levar alegria, levar música. E o público tem interagido magnificamente. Aqui dentro, exatamente, é uma reunião mais técnica, nos workshops, né? Em que se discute justamente esses assuntos que interessam especificamente aos músicos e aos autores. E hoje começou a programação nacional. Exatamente, começou, terminamos há pouco aí com a presença do Ministro da Cultura, a atividade nacional, abrimos o nosso congresso. Daqui um pouco mais vamos ter a noite de shows e premiações. Inclusive, essa noite de shows e premiações vai ser apresentado posteriormente pela TVE, na sua íntegra, né? Vamos ter uma noite magnífica, de grandes artistas e de personalidades que, de uma maneira ou de outra, contribuíram, né? Pra que pudesse se enriquecer ainda mais a música popular brasileira. Fernando, muito obrigada, então, e ótimo evento pra vocês. Obrigado, querida. Obrigado. Boa noite. E nós voltamos logo mais com mais informações direto aqui da Festa Nacional da Música, nessa noite, que é uma das mais esperadas, noite de premiações, Fernanda. Ok, Dalva, até já, então. Voltamos, então, a falar sobre descarte consciente. O que pode demorar meses ou até anos, mas, eventualmente, você vai ter que trocar o óleo do seu carro. O tempo vai depender do modelo, do veículo e dos hábitos do motorista ao volante. Porém, tão importante quanto a troca é o cuidado no acondicionamento do óleo. A natureza agradece. Do carro, direto pra um tanque submerso. O caminho do óleo neste posto de combustível em Porto Alegre não podia ser mais seguro. Nessa unidade, nada é manuseado, assim. Bota o óleo num recipiente, depois leva lá no tanque, vira. Não, o nosso tirou ali, cai numa calha, essa calha vai pra tubulação, a tubulação vai pro tanque submerso e depois o pessoal vem e recolhe ele. O tanque tem capacidade pra armazenar até mil litros. Geralmente, o recolhimento ocorre uma vez ao mês. Segundo este engenheiro químico, a empresa responsável pela coleta e transporte do óleo queimado deve ser licenciada pela FEPAM. Hoje, a legislação estabelece uma porcentagem mínima do óleo comercializado que deve retornar às refinarias. Em 2017, a meta para a região sul é devolver 38% do líquido. É pra se tentar aumentar o retorno desse óleo usado pra os refinadores. Pra se trabalhar, o refinador trabalha com um óleo usado, contaminado, e ele transforma esse óleo contaminado em um óleo básico, que vai ser colocado no mercado de novo com óleo lubrificante. No estado, a única refinaria existente fica localizada no município de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, aqui no estúdio eu sigo conversando com Alessandro Soares, que é sócio fundador e gerente de projetos da cooperativa Mãos Verdes, e com Patrícia Russo, coordenadora de gestão e educação ambiental do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Bom, tu estava falando ali que está em 35%, é isso? Como é que a gente pode controlar essa questão pra realmente fiscalizar, né, que essas leis sejam cumpridas? Bom, Fernanda, a primeira atitude do consumidor, né, do seu veículo, é ir num posto, fazer a troca do seu óleo num estabelecimento que seja idôneo, que tu sabe que ele vai fazer esse descarte. E os postos de gasolina, principalmente, tem um controle bem grande na questão do encaminhamento desse óleo retirado do veículo. Ele, como citou a reportagem, vai pra um re-refino e ele pode ser novamente reutilizado. Ele é utilizado em até 80% daquele óleo que tu descartou, é reutilizado novamente. Então, isso é a atitude correta, porque aí tu evita uma disposição inadequada, né? Porque esse óleo, ele contamina o lençol freático e traz bastante prejuízo pro meio ambiente. Sim, e o que a gente pode falar, então, em relação a essa responsabilidade das empresas, né? O que diz a lei a respeito disso aí, das políticas pra resíduos sólidos e tal? O que está acontecendo hoje nesse sentido? A gente pode começar falando da... Quando a gente fala da Lei 12.305, que diz lá que tem análise de ciclo de vida. Então, anteriormente, isso há 15 anos atrás, vamos dizer assim, as empresas pensavam no lançamento de sua embalagem e não tinham nenhum pensamento de como essa embalagem seria reciclada. Isso. Então, essa lei mudou, né? Mudou o panorama da questão do tratamento de resíduos. E se diz hoje de berço ao berço. Quer dizer, você além de pensar no lançamento do seu produto, com uma embalagem lá adequada, de também como essa embalagem vai ser reciclada, como vai ser o projeto de reciclabilidade dessa embalagem? É, o próprio design do produto, ele tem que pensar que esse produto vai ter que voltar para o ciclo, né? Que a empresa é responsável por isso. Aí a gente pode citar um dos conceitos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a responsabilidade de compartilhar, que conta todos os elos da cadeia, inclusive o transportador desse bem, o consumidor final, até o retorno dessa embalagem para a indústria, para ela, então, sofrer o processo de transformação e se tornar novamente um outro bem. Sim. Voltar no ciclo, né? Da reciclagem. Algumas semanas atrás, com um grupo de estudantes da URGS, da Engenharia de Produção, onde eu estou tentando ingressar no doutorado, fomos visitar a cooperativa de dois irmãos, até aconselho a uma visita à cooperativa de dois irmãos, até pelo histórico que eles têm com o trabalho, né? São catadores que levam aquilo como uma profissão de fato. Sim. Então, eles conseguem atingir, ir além do material enfardado, e sim conseguir vender esse material direto para indústrias, com material peletizado. Um colega nosso da área de design falou assim, eu fiquei consternado de tanta embalagem que eu coloquei no mercado, e eu não pensava na questão da reciclabilidade. Aí eu disse para ele assim, olha, o bom é que agora, a partir de agora, tu vai ter essa visão, a partir de ver esse trabalho que os catadores realizam, certo? Porque muitas coisas que a gente enxerga como sangria da área dos resíduos, tu vai enxergar no rejeito dos catadores. Eu, como técnico, eu enxergava assim, me ensinaram, ó, todo o polímero termoplástico, ele é reciclável. Beleza, ele é reciclável. Mas aí você vai numa cooperativa de reciclagem, e você vê muitos plásticos, por exemplo, indo para o rejeito e, consequentemente, indo para o terro sanitário. É, isso é um dos grandes desafios, né, da gestão dos resíduos no país. Porque nem todo o resíduo reciclável, ou seja, o antigo lixo seco, ele tem um valor de mercado para essa unidade de triagem que faz a segregação. Porque as empresas, elas precisam que esse material seja beneficiado anteriormente, para então eles fazerem a compra. E muitas vezes, que nem o Alexandre falou, ele acaba indo ao rejeito e vai ser disposto em até o sanitário. É um problema, né? Eu convido vocês agora a assistirem com a gente uma matéria que mostra que outra preocupação é quanto ao descarte correto de medicamentos. Leis nacionais e estaduais prevêem regras nesse sentido, mas elas ainda não são aplicadas. Enquanto esse impasse não é resolvido, quem sofre é o meio ambiente. Esta farmácia de Porto Alegre oferece aos clientes a possibilidade de descartar medicamentos vencidos. O descarte nesta lixeira parece uma medida simplória, mas existe um custo com uma empresa terceirizada que vai até a farmácia recolher os medicamentos e que precisa dar uma destinação correta, como, por exemplo, a incineração. Ainda assim, este custo gera um retorno. Todo cliente que ele vem fazer o seu descarte aqui, ele acaba fazendo as compras também de uso pessoal. Então, tem um retorno para a empresa, sim. E a empresa está preocupada também com o meio ambiente, né? Cerca de 10 quilos de medicamentos são recolhidos na farmácia por mês, contando aqueles trazidos pelos clientes e os remédios que venceram sem terem sido comercializados. A farmácia tem obrigação de descartar os produtos que não foram vendidos, mas não tem obrigação de oferecer o descarte para os clientes. Para o Conselho Regional de Farmácia, a legislação brasileira deixa lacunas quanto à remoção de medicamentos. A cadeia logística, né, que são três componentes, as farmácias, as distribuidoras e a indústria. Tem que ser definido como esse processo deve ser feito e, especificamente, quem pagará, como é que o processo de fiscalização também da execução dessa tarefa será feito. O Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos desde 2010, mas, no caso dos medicamentos, ainda precisa de regulamentação. Depois de cinco anos de negociação com o setor, os fabricantes, importadores e distribuidores, e o comércio também, mas o comércio até foi um pouco mais proativo do que os demais, nós vislumbramos que não tem mais possibilidade de negociação. Então, qual foi a decisão do Ministério do Meio Ambiente como coordenador da política? Foi elaborar um decreto e colocar esse decreto para o ministro encaminhar a Casa Civil. E é isso que nós estamos fazendo. Esse decreto está em vista de ser encaminhado à Casa Civil para regulamentar a cadeia de medicamentos. O Rio Grande do Sul possui uma lei de descarte de medicamentos desde 2012, que também não foi regulamentada. A Secretaria Estadual de Saúde foi procurada para informar se existe uma previsão de regulamentar a legislação, mas não quis se pronunciar. Enquanto as questões burocráticas não se resolvem, o farmacêutico relata que o número de clientes que se conscientizam de fazer o descarte adequado dos remédios vem aumentando. Melhor para o meio ambiente. Os riscos ambientais e sanitários, eu diria assim, ambientais já se identificou, uma série de produtos químicos derivados de medicamentos em lagoas, por exemplo, aqui no Guaíba já estudos demonstraram isso, antibióticos que são despejados nesses ambientes aquáticos, modificando a vida que vive nesses ambientes, interferindo nesse processo. As questões sanitárias, no momento que o medicamento é incorretamente descartado, pessoas vão ter acesso, eles sabem-se lá o que vão fazer, principalmente crianças. Então, são riscos não só para a vida humana, mas para outros que convivem conosco. Aqui no estúdio, então, eu sigo conversando com o Alessandro Soares, do projeto da Cooperativa Mãos Verdes, e com a Patrícia Russo, do DMLU. Bom, mais uma vez, a gente vê a importância da informação e da fiscalização, né? Com certeza. Para que realmente a gente consiga ir diminuindo esses danos para o meio ambiente, né? Sim, principalmente para os remédios, né? Para os medicamentos. Pelo Código Municipal de Empesa Urbana, o DMLU não pode fazer a coleta desses resíduos, né? Então, realmente, a população deve se dirigir aos postos de saúde da rede municipal, que eles recolhem esses medicamentos vencidos, ou, então, para as farmácias que fazem esse recebimento, né? Porque nós não temos uma... Nós não somos obrigados, né? Sim, não tem uma lei ainda. Nós somos proibidos por lei para poder fazer esse recolhimento. E é importante a gente pensar também que, para além das políticas públicas, né? Para tudo o que acontece aí para as grandes empresas, o dia a dia da gente em casa também é muito importante nesse sentido, né? O que a gente poderia deixar como dicas ou como hábitos novos aí que a gente pode fazer em casa para diminuir um pouco esses danos na natureza? Fernanda, para mim, às vezes, o menos é mais. A gente vê muito essa frase. Então, você vai a alguns estabelecimentos, às vezes, e você vê a normativa do Conama 275, onde para cada tipo de material, cada classe, tem uma cor. E aí você vai ver o posterior, o recolhimento, a coleta, todo resíduo é misturado. Então, de pouco adianta você ter lá quatro bonitos recipientes para receber resíduo e depois esse resíduo ser misturado. Eu creio assim, nas casas, ainda aproveitando a nossa audiência, bem simples, na cozinha, ao invés de um recipiente, dois recipientes, um para resíduo seco, outro para resíduo orgânico. No banheiro, o cuidado de colocar, por exemplo, o resto do shampoo, né? Quando terminou o shampoo, você tem só o frasco. De não colocar esse shampoo junto com o papel higiênico. E pensar que, a partir dali, pessoas vão mexer daquele material e vão retirar do meio do papel higiênico contaminado um plástico que ele tem valor agregado no mercado. Então, são coisas bem simples que a gente pode fazer. E está muito próximo da nossa... Com certeza, Fernanda. Eu acrescento ainda na fala do Alexandre que nas possibilidades das residências onde pode ser feita a compostagem, a gente consegue reduzir em três frações, nos recicláveis, nos orgânicos e no rejeito. O que é rejeito? Papel higiênico, fralda, toda essa gama de resíduos que não tem reaproveitamento. Mas o orgânico, do pré-preparo do alimento, as cascas, os vegetais que não se utilizam na alimentação, sim, eles podem virar a ser adubo, composto orgânico. Então, tem vários processos de compostagem, desde a pequena, que a gente consegue fazer em potes pequenos, em baldes pequenos, até lá no fundo da sua casa, em caixa. Você tem um processo bem fácil que se pode fazer. Porque o resíduo orgânico, atualmente, ele impacta em 63% destinação do nosso aterro sanitário. Um resíduo que poderia ficar nas nossas casas, gerando nutrientes para o nosso plantio, para a nossa alface, para a nossa salada, o nosso temperinho. E uma coisa bem fácil. E os resíduos recicláveis. Então, uma dúvida que nós conversámos anteriormente, o que é reciclável, o que não é reciclável? Como classificar? Então, o que o DMLU orienta? Tudo que não for orgânico, tu coloca no reciclável. Por quê? Porque quem vai fazer essa segregação é o pessoal da unidade de triagem. Se naquele momento não tem reciclagem, ele daqui um pouco vai ter. Porque a indústria está se aprimorando a cada dia para receber esse resíduo. Então, a gente está dando a chance desse resíduo reciclável ter a possibilidade de voltar para o ciclo. Se não, eu coloco no meu rejeito e ele vai ser proteção sanitário e nunca mais tem a possibilidade disso. E qualquer dúvida está no site do DMLU, tem as orientações a respeito da própria compostagem. Pode nos procurar. Nós fizemos as orientações, tanto para residências quanto para instituições privadas. Não tem problema. Sempre bom tirar as dúvidas. Com certeza. Fernanda, no caso do plástico, tem um caso bem específico e que a gente não se dá conta. Você vai numa unidade de triagem e nós vemos uma embalagem de plástico termoformado, que a gente chama de um processo de transformação do plástico, que é aquela embalagem que você compra bolo no final de semana na padaria, pizza. É o EPS. E aquela embalagem, na maioria das vezes dela, o tipo dela é o PET. Só que em alguns casos se usa o PVC entre essas embalagens. A presença de um PVC, uma embalagem de PVC pode contaminar 20 mil embalagens de PET. Isso está no doutorado do professor que me orientou no TCC da graduação, o professor Assis Francisco Castilhos, que está lá no IFSC em Santa Catarina. Sim. Então, assim, o PVC é processado a 150 graus, o PET a 250. Como você tem um equipamento que está processando o PET, não se sabe se tem PVC. E esses dois materiais, em termos visuais, eles são muito parecidos e a densidade deles é de 1,30. Então, a densidade é muito parecida para a separação com água. Então, os dois vão afundar na água. Então, é um caso clássico de que a gente está engatinhando ainda, em termos de reciclagem, e para reaproveitar esse material. Esse material é reciclável. Mas se eu estiver lá, conforme a IBNT 13 230, que tem os símbolos dos materiais recicláveis, os plásticos, se esse símbolo está num formato adequado para ser enxergado por um catador, a gente vai conseguir reaproveitar mais o material de plástico. Porque a gente poderia ficar muito tempo falando de tipos de materiais que estão indo fora. E muitas coisas que a gente poderia fazer também, e principalmente, como consumidores, a gente prestigiar as empresas que já estão aí engajadas nesse sentido. Com certeza, isso é fundamental, que elas tenham um custo nessa destinação correta. Muito obrigada, então, Alessandro, Patrícia, pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada pela participação aqui hoje no Panorama. Obrigado, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda, mercado público da capital terá verbas do Ministério da Cultura para a reconstrução de alas atingidas por incêndio em 2013. A gente já volta. Estamos de volta e vamos, então, à previsão do tempo. O Rio Grande do Sul ainda contabiliza os danos das últimas chuvas. Segundo o último boletim da Defesa Civil, 52 municípios foram atingidos, uma pessoa morreu e cinco municípios seguem em situação de emergência. As notícias para amanhã são um pouco melhores. Depois de semanas com instabilidade, o sol predomina em todas as regiões nesta terça-feira, fazendo as temperaturas subirem bastante à tarde. Mas é bom aproveitar porque a chuva deve voltar ao estado na quarta-feira, mas a gente atualiza para você aqui amanhã. Vamos ver algumas temperaturas, então. Como eu falei, com o sol, as temperaturas sobem bastante à tarde, mas segue a sensação de friozinho pela manhã e à noite. Aqui na capital, a mínima será de 12 graus e a máxima de 26. Em Pelotas, termômetros entre 11 e 23 graus. Em Erechim, a máxima pode chegar aos 31 graus. Já completamos uma semana de horário de verão. A mudança que acontece todo ano no país é amada e também odiada por muita gente. Mas, segundo os especialistas, o problema para quem não gosta do novo horário é o período de adaptação, que varia de pessoa para pessoa. É o que você confere na reportagem da UPF TV de Passo Fundo. A mudança que acontece todo ano no país é amada e amada e amada e amada e amada e amada e amada. Ajustar o relógio, adiantado em uma hora. Para alguns, a mudança causa algumas alterações no organismo. E se adaptar a essa mudança, não é tão fácil. As manhãs são muito curtas e as tardes são muito longas. Então, parece que não escurece nunca. Já me atrevei na escola por causa do horário. Agora muda tudo, tu dorme menos, tem que ser mais apressado. A gente acorda cansado e daí a gente não consegue se adaptar por causa de a gente estar acostumado com outro horário. E vai para outro horário, daí é difícil. Dificuldade para acordar, falta de concentração, mal-estar e sonolência durante o dia são alguns dos sintomas que a mudança de horário pode causar. Nós temos que acordar, teoricamente, uma hora mais cedo. Então, o nosso relógio biológico, ele fica dessincronizado com a mudança do novo horário. Então, precisa acontecer uma adaptação. Para algumas pessoas é rápido, algumas pessoas no outro dia já estão adaptadas. Mas tem gente que pode levar até duas semanas para poder sincronizar o seu relógio interno biológico com a nova situação do meio externo. Mas para alguns a dificuldade de adaptação não é tão grande. Pelo contrário, adiantar uma hora no relógio significa ter mais tempo para aproveitar a luz do sol. Seja para passear, tomar um chimarrão, organizar a casa, fazer um exercício ou curtir com a família. Acordar mais cedo e ter aquele finalzinho da tarde, assim, para o sol se pôr mais tarde para ter um descanso, sabe? Chega do trabalho, chega cansado, chega cansado do trabalho. E tu quer descansar, tomar um mate e tal. A tarde fica maior, a gente pode sair bem fim da tarde, é muito gostoso. Acho ótimo porque eu volto cedo para casa, dá tempo de organizar a casa, lavar a roupa. Para mim é muito bom. A gente aproveita um pouquinho melhor a tarde, né? O final de tarde, principalmente, para dar uma caminhada, coisa assim. O ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral veio a Porto Alegre assinar um acordo com o governo do Estado. Em coletiva, a imprensa, Gilmar Mendes comentou medidas como as liminares concedidas pela Justiça do Trabalho às fundações do Estado em processo de extinção. O acordo faz uma parceria com a Secretaria de Segurança do Estado. O objetivo é compartilhar informações para maior controle e combate de fraude eleitoral. Nós logramos fazer esse convênio agora com o Rio Grande do Sul e com isso vamos adiantar bastante. O Rio Grande do Sul hoje não está tão adiantado no projeto de biometria, está com 50% já feito, mas nós esperamos que com essa medida nós possamos realmente adiantar bastante o trabalho. O ministro falou também sobre o relatório da Polícia Federal que apontou 46 chamadas entre ele e Aécio Neves. Chamou a situação de fofocagem e afirmou que conversa com vários políticos. Aqui me parece que é um intuito de criar crise e uma impropriedade, inclusive, em relação à própria lei. A lei determina o quê? Que as interceptações que se façam e que sejam úteis se mantenham no processo, o mais seja excluído. Aqui me parece que há uma impropriedade, um abuso de poder, mas eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Gilmar Mendes comentou ainda sobre a portaria que alterou as regras de combate ao trabalho escravo. Brinquei dizendo que dependendo do fiscal, nós podemos ter trabalho escravo no próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso que haja segurança jurídica, que isso não seja movido por um fiscal, por um procurador, que haja um critério realmente objetivo sobre esse tema. Sobre a liminar que concedeu ao governo do Estado, permitindo a continuação do processo de extinção das fundações, não entrou em detalhes. Vamos aguardar, vamos aguardar. Vocês sabem que os caminhos da justiça, eles estão bem definidos. Nesse caso, cabe reclamação para o Supremo, que pode fazer a aferição. Tem que saber se de fato há descumprimento ou se não há descumprimento, se há um outro fundamento. Isso precisa ser examinado. A agenda do ministro previa um compromisso no Tribunal Regional Eleitoral, que ele não cumpriu. Mas, em frente ao TRE, o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Estado, realizaram uma manifestação. A categoria protesta contra a precarização através do resoneamento da justiça eleitoral e o desmonte do serviço público. Nós convocamos esse ato porque achamos fundamental que os trabalhadores, não só do Judiciário Federal, mas, inclusive, aqui do Estado, que são atingidos por decisões do Gilmar Mendes, que chancelou a extinção de várias fundações aqui no Rio Grande do Sul, marcar essa posição em defesa do serviço público e defesa dos nossos direitos, e sem esquecer também do papel que tem sido desempenhado pelo ministro Gilmar Mendes para garantir impunidade, seja para o Michel Temer, seja, mais recentemente, para o Aécio Neves. E a Justiça do Trabalho concedeu mais três liminares que determinam a manutenção dos empregos dos servidores da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, Cientec e Metroplan. Na sexta-feira, decisões já haviam protegido os trabalhadores das fundações Piratini, de Economia e Estatística e Zobotânica, e a Superintendência de Portos e Hidrovias. Os juízes também impõem multa de R$ 100 mil para as instituições por trabalhador em caso de descumprimento da medida. O processo de desligamento havia sido autorizado pelo ministro Gilmar Mendes e a Procuradoria-Geral do Estado informou que está examinando as decisões judiciais, mas ainda não ajuizou nenhum recurso. E uma ótima notícia, as obras do Mercado Público de Porto Alegre, que teve a parte superior destruída por um incêndio em 2013, devem ser retomadas. O ministro da Cultura visitou hoje o prédio, que é considerado o patrimônio histórico e cultural da capital, e anunciou parceria e recursos para a conclusão da obra. Para terminar a reforma do Mercado Público de Porto Alegre, Ministério da Cultura e Prefeitura vão unir esforços e viabilizar as obras de restauração do prédio histórico. Conforme o ministro, ainda faltam recursos para finalizar a terceira etapa, mas o processo será concluído. Vamos unir esforços para que possamos viabilizar o mais rapidamente possível a conclusão das obras de restauração do Mercado Municipal de Porto Alegre. Faltam ainda em torno de 11 milhões de reais para a última etapa. Nós vamos colocar na programação do Ministério e, juntos, Prefeitura e Ministério da Cultura, vamos buscar o descontinenciamento de recursos para que essa conclusão seja viabilizada. Segundo o ministro, o objetivo da pasta é concluir primeiro as obras que estão em andamento, como as do Mercado Público, para depois iniciar novos investimentos. Depois da entrega da readequação do projeto ao IFAM e também do novo orçamento ao Ministério, as obras poderão ser incluídas na programação para que sejam finalizadas. Tomara, né? E o ministro da Cultura também participou esta tarde em Porto Alegre da abertura do Congresso Nacional da Música. E quem acompanha a movimentação da Festa da Música é a repórter Dalva Bavarezco. Voltamos a falar com ela, então. É contigo, Dalva. Fernanda, eu estou de volta para trazer as informações desta noite da Festa Nacional da Música, que está chegando à sua 13ª edição e que já é considerado o maior encontro musical da América Latina. Reúne artistas de diversos gêneros para conversar, trocar ideias, fazer um intercâmbio cultural e, principalmente, musical. Hoje à noite, o destaque fica por conta das premiações. Vão ser feitas algumas homenagens a músicos e também personalidades que se destacaram, deram a sua contribuição para a música brasileira. Começa logo mais às 10 horas da noite e, depois, sabe para onde o pessoal vai vir? É para cá. Vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores da Festa da Música. Aqui a gente tem um dos palcos montados. É onde os músicos vêm se apresentar, fazer parcerias informais entre eles, com o público que está acompanhando essa festa. Vamos mostrar mais para cá também? A gente tem os colegas da imprensa fazendo uma cobertura aqui do lado direito. E um espaço amplo, onde hoje à noite vai rolar muita música. Lá atrás, inclusive, a gente consegue ver mais um palco que foi montado. Tudo sendo preparado, o pessoal fazendo a passagem de som, os últimos detalhes para receber os músicos que participam aqui dessa festa. Para quem tem interesse em conferir a programação de amanhã, tem atividade gratuita. É um show que vai acontecer no Teatro Araújo Viana. Vai ser por volta das 6 horas da noite, diversas atrações já confirmadas. Uma delas é o Mumuzinho, tem também Grupo Zoeira, MC Jampol, a partir das 6 horas da noite, lá no Araújo Viana, no Parque da Redenção. Fernanda. Ok, Dalva, obrigada. Boa noite. E você fica agora com o TVA Esportes. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. E você fica agora com o TVA Esportes. E você fica agora com o TVA Esportes. E você fica agora com o TVA Esportes.